Quem é você e qual a sua marca? Eu sou o Rafael e a minha marca é a QI Sem Jogador. Eu sou de Jauá, Camassari, Bahia. Comecei a minha marca em 2018 e estamos aí completando quatro anos esse ano. A ideia de abrir uma marca surgiu quando eu era criança já. Eu gostava muito de marcas. Eu utilizava Bilabong e tal, Mahalo, essas marcas do Sufwe. E aí sempre gostei de verdade. E aí meu meio sempre foi esse meio do futebol. Sempre gostei de futebol e tal. E aí começou a resenha de QI Sem Jogador. QI Sem Jogador, sempre quando rolava um lance bonito, um lance de efeito. QI Sem Jogador era aquela resenha do Baba. Que o Baba é a pelada, que chamam em alguns outros estados. E aí surgiu essa ideia de lançar a marca. Porque quando a gente também chegava bonito, chegava estiloso, falava, QI Sem Jogador está bonito e tal. E aí vem esse lance. Eu falei, não, vamos transformar essa ideia que hoje a galera já me vê como QI Sem Jogador na ideia da marca. Que foi algo que eu sempre gostei. Sempre gostei de me vestir bem e tal. Então vamos fazer a marca. E aí, conversando com minha mãe e tal, não sei o que, surgiu a ideia da QI Sem Jogador. Fui para cima, fiz minhas primeiras camisas. Tive alguns probleminhas no começo de fornecedores que me entregavam e tal. Mas estamos aí até hoje lutando, batalhando para fazer acontecer. Eu, antes de começar a marca, estudava. Eu estudei no Instituto Federal da Bahia, o antigo CEFET, que era a escola técnica, fiz eletrotécnica. A partir daí, fiz um estágio também na área. Trabalhei com vidros e esquadrias e tal. Aí foi que a marca começou a andar e eu falei, não, hoje eu já consigo viver da minha marca, consigo pagar meus custos. E eu vou fazer de tudo para fazer a marca acontecer de verdade. Pedi para sair da empresa, dessa empresa que eu estagiava. E toquei minha marca de lá até cá. Eu comecei a marca em 2018, em 2019 eu comecei a estagiar, que foi quando eu me formei do IFBA também. Não gostava, odiava eletrotécnica, nunca gostei. Só queria, na verdade, tirar o ensino médio pelo IFBA, que era um instituto de nome. Aí também ter o técnico, porque qualquer coisa já teria uma profissão, mas realmente não gostava, nunca gostei. E é isso, pedi para sair e até hoje estou aí com a minha marca. Entrei no VDM em dezembro de 2020. Tudo na minha marca mudou depois que entrei no VDM. Inclusive, a logomarca, a gente teve algumas alterações com ideias do Jesué. Minha marca passou a deixar de ter aquela pegada de resenha e se tornar de fato uma marca, porque a gente vinha numa constante estampa de frases e tal, que era na época a reserva tinha lançado e eu peguei esse finalzinho e aí eu começava a lançar. E aí não, a gente deixou de vender estampas e a gente começou a fazer marca com o curso. A gente aprendeu que, na verdade, a gente tem que fortalecer a marca e não vender essas estampas de frases e tal. Então, a gente mudou a nossa estratégia de tudo, inclusive de coleções, de produção, de tudo, com o curso. E é isso, brigadão já, desde já. Eu acho que eu nunca tive esse papo com você para te agradecer do quanto você melhorou, né, velho? Inclusive, ampliou a nossa visão, a minha visão quanto a isso. Se você já é um cara que era referência, já quebrou a cara algumas vezes, eu falei, não, ele já vai me dar tudo mastigado. E aí, quando eu vi os gráficos, quando eu vi aquelas tabelas do Excel, eu falei, velho, eu tenho que comprar esse curso. Eu tinha um dinheiro reservado já para uma próxima coleção. Eu falei, não, irmão, não adianta eu lançar a coleção e não ter o conhecimento. Eu vou lançar a coleção, eu vou quebrar a cara. Eu falei, não, vou lançar o curso. E aí, foi isso que eu fiz. Toda aquela questão dos materiais que você disponibiliza, as planilhas e tal, tipo, tudo aquilo ali. Por mais que, no gratuito, ele vá acompanhando, pegando flashes no YouTube, tipo, ah, tal, sobre camiseta, sobre produção, mas não é você pegar, de fato, inclusive, detalhadamente, você vir gerando audiência, tal, 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 acompanhando o curso do começo até o final, é completamente diferente. Porque, na época, a minha marca já estava lançada. Aí, o que foi que a gente fez? Assistiu a aula. E, nesse ano, na coleção de inverno, a gente lançou uma pré-venda de moletões e vendeu bastante. Nossa melhor pré-venda foi esse ano, no inverno de 2022. Nós produzimos 100 moletões e vendemos em três dias todos esses moletões. E na pré-venda, é isso, não tinha mais, a gente teve que correr também para ter novos moletões para depois da pré-venda também, para a gente ter esse moletão em estoque. Mas, nesses três dias, 100 moletões na pré-venda foram vendidos. Quanto é que tu vendeu nos últimos 12 meses? Não tenho os dados exatos aqui, mas foi em torno de 100 a 150 mil reais. Eu não imaginava que minha marca ia chegar no patamar que ela está hoje. Minha primeira coleção, quando eu descobri um fornecedor, a quantidade mínima dele era de 50 unidades. Nessas 50 unidades, eu poderia ter a mesma estampa em três cores. só que, tipo assim, em três cores de camisa, porque a estampa era toda branca, mas em três cores de camisa. Aí, quando eu peguei aquelas 50 camisas assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou vender tanta camisa? Eu coloquei assim, tipo, no meu guarda-roupa, eu falei, como é que eu vou vender tanta camisa? Isso para a próxima, aqui na região, que é aquele efeito carroção de você estar vendendo para os amigos. Falei, vai ficar todo mundo com a camisa igual aqui, parecendo um fardamento. Tipo, como é que eu vou vender tanta camisa? Aí eu falei, meu Deus, 50 camisas, onde é que eu estava com a cabeça? Beleza, conseguimos vender. Hoje a gente faz 50 camisas de uma referência só. Aí, muitas vezes, eu estou até aqui no estoque, às vezes eu vou tirar uma foto do estoque e meu olho enche de lágrima, que eu falava, antigamente, com 50 camisas eu ficava, hoje eu tenho um estoque desse aqui, que não é um dos maiores, mas na minha evolução até onde eu cheguei, hoje, para mim, isso é satisfatório, entendeu? Para quem está pensando em abrir uma marca de roupa, você tem que ter persistência, muita persistência, porque vão haver diversos percalços em produção, vai ter gente para desfazer do seu produto, vai ter gente para te desmotivar, para dizer que sua marca é muito cara, mas você tem que ter persistência, porque você vai encontrar alguém que vai se identificar com o seu produto, que vai gostar do seu produto, que vai dar valor, de fato, à sua marca. Todos esses problemas, eles vão sumir quando você passar na rua, que você vê alguém mexido com a sua marca, aquilo te dá uma satisfação tão grande, que todos esses problemas de produção, tudo que te dá dor de cabeça, ele vai sumir e você vai continuar metendo macho. Para quem está pensando em entrar no VDM na próxima turma, só tem uma dica, entre, isso mesmo, pode mudar a sua vida, o curso, ele te dá o conhecimento do começo ao fim para você montar a sua marca do zerinho. Então, eu já tinha a minha marca, mas tudo aquilo ali que eu fui vendo no curso foi transformando a minha cabeça e vai transformar a sua se você não tem nenhum conhecimento de tecido, de produção, de nada, que eu já tinha aquele pouquinho de conhecimento, minha mente, ele mudou. Então, para você que está começando do zero, você vai do zero aos 100 mil. Me ajudou bastante e eu quero que outras pessoas também sejam ajudadas, outras marcas venham a ter acesso a esse conhecimento, que é um conhecimento que, de fato, é a caixa preta aberta. Tchau. Tchau.